Fala pessoal, tudo certo? Esse é mais um vídeo do canal Ciclo Histórico e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho de novo sobre a reforma do ensino proposta em 2016. Primeiro, que é necessário falar porque isso tá seguindo pra frente e supostamente os prejudicados serão todos da nação brasileira, né? Então eu acho necessário eu vir e dar mais alguns argumentos para vocês conseguirem debater com as pessoas e levar isso pra frente e então por isso eu achei viável vir e fazer um parte 2 aqui da reforma do ensino, beleza? Primeiro, tô vendo muito, muito no Facebook retardado colocando a foto ou o vídeo da presidente Dilma comentando sobre a reforma do ensino na época da eleição. Ela fez isso porque as pessoas queriam isso de fato e a consequência era ganhar voto, tá? Beleza! Não me interessa se ela propôs ou não. De fato, essa votação, quando ela propôs essa ideia, nunca foi a votação para a Câmara. Nunca chegou a ser votada por deputado ou senador. Então, de fato, essa reforma que ela falava nunca chegou a ser colocada em prática, beleza? Outra coisa. Meu, se uma pessoa vai e caga pela boca, não é justificativa pra outra vir e cagar o mesmo assunto com a mão assinando documentos pra provar isso. Então, não justifique um erro com o erro de outra pessoa. É a mesma coisa que você falar que a ditadura foi boa e que ela deve ser aplicada porque Stalin matou mais e torturou mais pessoas. É ridículo você defender um argumento comparando um erro ainda pior. Então, não justifique essa cagada que está sendo proposta com coisas que foram propostas anteriormente que também foram cagadas, tá? Primeiro ponto é isso. Agora, vamos retornar ao ensino. Eu vou trazer aqui e tentar quatro pontos que são fundamentais que vão, eu acho, colocar na cabeça de vocês por que que não devemos aceitar essa maldita reforma do ensino, beleza? Vamos lá. Primeiro, estrutura da escola. Se nós pegarmos para o ensino médio e não vamos ter mais o ensino integral, desculpa, o ensino matutino e vespertino, nós só teremos o ensino integral. Consequência disso, a gente vai juntar as turmas da tarde e da manhã. E as escolas públicas de todo o país não possuem estrutura para suportar esse número de alunos juntos. E não adianta me falar que o governo vai investir, que o governo vai arrumar esses problemas ou que o governo vai fazer alguma coisa para corrigir esse erro. Porque o governo não arruma nem a merenda para os alunos. Você acha que vai reformar as salas de todo o país para essa reforma? Não vai. Então, não acredite nisso. Primeiro, a gente não tem estrutura, beleza? Segundo ponto. Lá na emenda do projeto está escrito assim. Caso o professor não possa atuar ou entre em greve ou sei lá que diabos, podemos colocar um profissional com um notório saber para ministrar a aula do professor. Meu amigo, eu sou formado em História. Tenho na minha grade curricular um ano de Filosofia, um ano de Geografia e um ano de Sociologia. Garanto para vocês, eu não sou apto, como um profissional que se formou em Geografia, Sociologia ou Filosofia, para ministrar a aula de um professor desses. Eles são capazes e são qualificados para ministrar as aulas dessas matérias. Um professor de História, um professor de Geografia, ou seja lá que professor for, ou até mesmo pessoas que não forem professores, e por algum eventual motivo tenham estudado isso na sua faculdade, não tem a capacidade de ministrar a aula como um profissional que é graduado na matéria. Então, não me venha falar que o notório saber é válido. Porque a gente não está lá para tampar buraco. Nós estamos lá para educar e para ensinar. Porque educar e ensinar não são a mesma coisa. A gente está lá não é para tampar buraco. A gente está lá é para dar qualidade na educação. Terceiro ponto, galera. Suposta quebra de Artes, Educação Física, Sociologia e Filosofia. Primeiro, o governo anunciou que iria retirar as quatro. Beleza? Depois que viu que isso virou uma bola de neve, que todo mundo estava indo contra o projeto, já voltaram atrás. Ah, não, mas Artes e Educação Física a gente não vai tirar. Pera, você acha que o governo ia fazer um anúncio ao vivo para a mídia sem ter de fato uma pauta com as certezas do que eles vão fazer ou do que eles vão falar? Isso é para enganar a trouxa. E se você está acreditando nisso, eles estão te enganando. E você está sendo, em parte, trouxa. Porque eles viram que deu bosta e tentaram deixar menos pior o que eles estavam já cagando. E outra, essas quatro matérias que supostamente iam ser cortadas são fundamentais para o conhecimento humano, seja ligado no dia a dia, na sociedade que eles vivem e na consciência crítica de um cidadão. Então, não é direito tirar o conhecimento do próprio cidadão. Isso é vergonhoso. E o quarto, como eu já comentei no vídeo anterior que eu fiz sobre isso, é a questão do ensino noturno. Podendo ser reduzida a carga horária, aumentar mais um ano, ou seja, de três anos para o aluno se formar, vai aumentar para quatro. E os alunos que vão estudar o noturno só podem ser acima de 17 anos. Ou seja, isso gera uma quebra na Constituição Federal que garante o ensino a todos. Muitos alunos, dados do IBGE, como eu já falei no outro vídeo, são mais de 12 milhões de estudantes que necessitam trabalhar e estudar à noite. Mais da metade dessas pessoas não tem 17 anos e não poderão estudar e trabalhar. Isso proíbe que eles estudam. Eles vão ter que fazer uma escolha. Ou estudar ou trabalhar, mas eles precisam trabalhar para sustentar a sua família. Então, isso quebra a Constituição Federal. É ridículo. E ninguém está notando isso. Poderia trazer mais uns 10 motivos, mas esse não é o objetivo do vídeo. Se você tem interesse, se você é uma pessoa que pensa e que não vai aceitar as coisas como estão vindo para você, você vai correr atrás e vai tentar entender. Só que eu quero deixar claro, nem tudo nesse projeto é ruim. Existem coisas boas, existem coisas válidas, existem coisas negativas, como as que eu estou citando. Só que é totalmente ridículo aceitar uma reforma assim sem nenhum objetivo de fato colocado em pauta. Simplesmente é uma forma de formar mão de obra de trabalho, formação mercadológica, para formar pião, não formar patrão. É isso que está acontecendo. Então, fica esperto. É uma reforma para a elite. Você tem que começar a se preocupar com isso. Eu acho que eu precisava falar isso para vocês, desabafar, porque está complicado a situação, cara. Está ficando foda. E neguinho aí está defendendo. E chega a me dar raiva disso. Então, está isso aí, o recado está dado. Espero que vocês tenham compreendido o mínimo do prejudicial de toda essa reforma que está sendo proposta. E que se isso, de fato, tiver uma chance de ser aprovada aí na Câmara de Deputados, que você faça a sua parte e se manifeste contra. Seja onde for, Facebook, batendo panela, saindo na rua, rasgando camiseta, o que for. Você só precisa fazer a sua parte. Beleza? Compartilhe essa ideia, deixe o seu like e até uma próxima, galera. Valeu e tchau.